Pessoal, vem cá, eu preciso falar mais de perto com vocês. O vídeo de hoje, ele é de um produto diferente. Eu não sei se esse seria o nome ideal. Ele é esquisito, invocado, bonito, feio. Ele é tudo em um só. Eu estou falando do Huawei Free Clip. O novíssimo fone de ouvido da Huawei, que se você olha assim rápido, de relance, você diz, não está nem com a molesta que isso aí é um fone de ouvido. Pois é, concordo com você. Olha a imagem dele aí. Eu não consigo descrever ele como eu gostaria, como a minha mente tenta. É só diferente. Vamos chamar ele de um fone de ouvido diferente dos iguais. E roda a vinheta. E vamos conhecer ele e testar ele de verdade. E é o seguinte, eu vou logo abrir essa caixa aqui, porque assim, ficar enrolando para mostrar esse daqui não dá certo não, pessoal. Não dá certo de jeito nenhum. Ó, vai ser ligeiro aqui. Ligeiro igual corceira de macaco, rapaz. Pronto. Já puxei ele aqui. Já vou mostrar ele de verdade. Ele na minha mão aqui, ó. O estojo, você olha assim e diz, não, normal, jaziel. Parece um sabonetinho, né? Aquele sabonetinho assim. Pronto. Pois é. Parece. De fato, parece. Mas, quando você abre aqui, olha isso daqui, velho. Isso parece um negócio alienígena. Ele já fez um barulhinho aqui. Ele fez uma zoada. Olha isso daqui, velho. Meu Deus do céu. O que é isso aqui, rapaz? Eu não sei o que é. Eu não sei descrever para vocês. Ó, 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 ó. Aí o bicho, aí o bicho estica assim. Ó, 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 ó. Eu não sei nem se eu posso estar fazendo. Acho que posso, né? Tem que fazer. Porque não vai ter jeito, não. Vai ter uma hora que você vai pegar e vai dar aquela esticada. Agora o lado, jaziel, que o caba usa. Ha, agora aí você perguntou para a pessoa errada. Porque eu nunca usei isso aqui, não. Eu acho que é assim. Se é ou não é, eu não sei. Vou descobrir agora. Porque é o seguinte. A Huawei diz que aqui é o seguinte. Você consegue escutar a música em alta resolução, né? Cristalina, áudio, caceteiro mesmo. E continuar conectado com o externo. Com o ambiente. Essa é a proposta. Só que se você olha direitinho assim, assim, direitinho não. Se você olha rápido assim, você diz. Rapaz, jaziel, eu estava usando brinco. Botou um piercing. Botou um negócio na azureia ali. Não pensa que é um fone de ouvir. Rapaz, eu não sei não. Os povo inventam cada coisa, rapaz. É cada uma. Olha, e ele reconhece, viu? Você bota ele no ouvido aqui, ele faz pan, lã, um sonzinho bem bonitinho, gostosinho de se ouvir. Rapaz, eu quero testar a qualidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu não vou terminar esse vídeo agora, não. Eu vou para casa agora. Eu vou testar ele. Vou passar um dia testando. E aí eu volto aqui para contar para vocês as minhas primeiras impressões com esse fio de uma ego. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que é que vem aqui dentro dessa caixa. Será que vem muita coisa? Eu acho que é só um cabo USB. Quer ver? Ó, lá vem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Cabo USB tipo C. Pichototinho, como sempre, né? E manuais. Uma carrada de idioma aqui, ó. Até o português, que é importante, né? Lógico, português aqui. E ó, duas bíbliazinhas. Tombe ali. Eita pega, rapaz. É coisa que não acaba mais. Olha, para tirar dúvida aqui. Eu confesso que eu nem uso mais isso aqui, não. Vou no site deles e dou aquela checada. E tem basicamente três dias desde que eu abri a caixa e comecei a utilizar. Olha só, já estou usando aqui os dois. E já posso falar para vocês um pouquinho das minhas primeiras impressões. E aí, Gesiel? O som é bom? Dá para escutar quem está do lado de fora? Tem cancelamento de ruído? Tem isso? Tem aquilo? Calma, pessoal. Calma! Eu vou falar todos os detalhes. Inclusive, vou mostrar para vocês se ele cai com facilidade das orelhas. E para você que, assim como eu, ficou preocupado se essa haste, né? Se ela vai ficar se abrindo, se ela vai perder esse formato. Calma! A Huawei explica que essa parte aqui é feita em uma liga com memória em forma nítico. Então, mesmo que você abra, mesmo que você tenha uma orelha um tanto quanto mais grossa e ela fique ali durante um bom tempo um pouco mais aberta, quando você tirar da sua orelha, ela volta para a forma original. Muito por conta desse efeito memória que tem. Não é à toa que eles testaram esse dispositivo em mais de 10 mil orelhas. É, pessoal. É gente que não acaba mais. Orelha que não acaba mais. Então, provavelmente, sim. Eles testaram em orelhas mais grossas, orelhas mais finas, durante um tempo, durante outro tipo de tempo, até chegar numa conclusão que, realmente, esse material aqui, essa força que ele exerce, né? Para poder travar aqui no seu ouvido, seja o suficiente para você usar durante uma eternidade sem ele perder esse formato que eles chamam de C-Bridge. Já sobre as cores, ele tem na cor roxo e na cor preta. No caso, esse que eu estou testando é roxo. E, dependendo do ângulo que você olha e a luz, não parece muito roxo, não. Parece prata, não sei. É um roxo bem clarinho. Então, ele é bem discreto. Não sei se dá para chamar isso daqui de discreto, né? De fato, você anda na rua, nos lugares e causa uma certa estranheza. As pessoas olham assim e dizem Caramba, o que acha isso que esse cara está usando? Será que é um brinco? Será que é um piercing? Será que... O que é aquilo? Um aparelho auditivo? Será que ele tem algum problema de audição? Pois é. Desperta bastante a curiosidade das pessoas. Mas, assim, é legal, cara. E é confortável. É realmente muito, mas muito confortável. Hoje mesmo, eu passei a parte da manhã quase toda utilizando ele, né? Uma parte na academia e a outra parte lá na obra, né? Conversando com o pessoal. E aqui, ó. Com ele nos ouvidos de boa. E, realmente, super confortável. Em vários momentos, eu esquecia que eu estava usando fone de ouvido. E isso é um ponto importante, né? Essa questão do conforto. E aí, eu já bato, né? Já venho, já puxo o gancho pra outra característica. Que é a ideia dele. É você usar um fone de ouvido sem usar um fone de ouvido. Como assim, Gesiel? Muito simples. Quando você está usando fone de ouvido, principalmente esses intra-auriculares. Esses que vão lá dentro do seu canal auditivo. Você meio que se desconecta um pouco da realidade. Do mundo externo. E aqui não. Aqui a gente tem a característica do fone de ouvido. Mas, não se desconecta. Você continua escutando perfeitamente o som externo. O que está acontecendo ao seu redor. Claro que quando você aumenta demais. Que é até um ponto importante que eu quero comentar com vocês. Quando você aumenta demais o volume. Aí você perde um pouquinho dessa noção do som externo. Porque o som vai lá dentro. Assim, a intensidade do som é bem alta. Então, ela atrapalha o som que você está ouvindo de fora, tá? E aí, por que eu falo que é importante eu tocar nesse assunto? Porque quando vocês me perguntam. Gesiel, mas tem muito vazamento de som? A qualidade sonora, os graves são presentes e tudo mais? Primeiro, sobre o vazamento de áudio, né? Vamos lá. Vamos testar que eu vou usar o microfone aqui para exemplificar para vocês. Eita, pega. Derrubei foi tudo ali. Mas, olha só. Vou colocar uma música aqui. E eu testei também sobre se ele cai fácil da orelha, tá? Mostro já já para vocês o teste que eu fiz. Para vocês terem essa percepção. Eu vou baixar o volume aqui. Vou botar o volume na metade. Estou escutando uma música. A qualidade é boa. Na metade do volume, a qualidade é muito boa, cara. Às vezes você só tem que dar uma ajustadazinha assim. Ah, não está tão legal, Gesiel. Aí você vai, ó. Você vai aqui buscando a posição ideal. Porque cada pessoa vai ter uma posição melhor, né? Que vai escutar o áudio com melhor qualidade. Aí, beleza. Estou aqui de boa e tal. Escutando a música. Ninguém está escutando. Está escutando Danilo aí? Ó, Danilo está a um braço de distância de mim aqui. E ele não está escutando o som. Isso na metade. Lembrando que essa hastezinho aqui também, ela funciona como controle. Se eu quiser pausar a música, ó. Eu dou dois toques aqui. Ela pausa. Dou dois toques. Play. Três toques. Você consegue personalizar isso no aplicativo. Ele tem um aplicativo. Então, você baixa e consegue fazer essa mudança. Três toques. Passou a música. Três toques retrocede. Dois toques. Pausa. Beleza. Metade do volume. Deixa eu puxar o microfone aqui. Ó. Vou puxar o microfone. Vou deixar aqui, ó. Volume na metade. Provavelmente, vocês não estão ouvindo quase nada. Ou talvez esteja. Não sei se o microfone está captando bem. Vou aumentar agora. Vou botar no máximo, ó. É alto, velho. É alto pra caramba. E aí, você, ó. Direciona. Pra ficar. Ficar apontando exatamente pro seu canal auditivo. E aí, Danilo, escutou? Muito. Aí, ó. Danilo, escutou. Por quê? Porque no volume máximo, o som é muito alto. E ele não consegue usar a tecnologia que ele tem, que eu vou explicar pra vocês. Que meio que tenta cancelar o barulho que é pra ir pro seu canal auditivo. Ele tenta cancelar pra não ir pra fora, né? Pra não ficar externo. É difícil explicar essas coisas. Me faltam palavras, vocabulário. Mas é basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar pra cá. E outra característica, pessoal, que eu percebi, eu preciso falar pra vocês. É que... Peraí, pronto. Outra característica que eu preciso falar pra vocês é que quando ele tá no volume máximo, você perde um pouco da qualidade. Eu sinto que ele acaba... Eu não sei explicar exatamente o que é que acontece, mas ao invés de ele aumentar o volume e a qualidade, né? E ficar aquele grave mais presente lá dentro. Não é isso que eu percebo. Pelo menos não nos meus ouvidos, né? Eu sinto que ele se espalha demais o áudio. O áudio fica muito espalhado e acaba perdendo um pouquinho da qualidade. A qualidade que é muito boa, por sinal, quando você tá ali de 80, 70% do volume pra baixo. É extremamente bom, limpo, muito bom o áudio. Mas quando vai pra 90, 100% do volume, eu sinto que ele perde, sim, um pouquinho ali das características cristalinas do áudio, né? E não tem tanto grave. É uma coisa que eu acho que é importante falar pra vocês, como é um dispositivo externo, você não sente a presença tão marcante dos graves, da pancada, igualmente você percebe num fone intra-auricular. O que é aceitável, né? O que é compreensível. Mas não pense que você vai ter um áudio de má qualidade, não. Vai ter um áudio muito, mas muito bom mesmo. Só que com uma característica um pouquinho diferente. A tecnologia que eu tentei explicar pra vocês é essa daí da animação, ó. Notem que ele é direcionado ali pro seu canal auditivo, mas ele tem duas frequências voltando, né? É uma indo pra frente, na direção do seu ouvido, e duas voltando, fazendo com que ele tente eliminar o ruído. Ele tenta eliminar o som externo, que poderia estar vazando ali. E é o que acontece. Desde que você não esteja usando o volume muito alto, chega num certo ponto, 70, 80, 90, 100, aí ele já não consegue mais eliminar tanto o som externo. E aí, ó, dando um braço de distância de mim e tava escutando muito alto o som. Baixou disso aí, cara, é muito legal, é muito interessante, porque ele consegue eliminar bastante. E por falar em ruído, ele tem um sistema de inteligência artificial que consegue limpar o áudio em ligações, durante as ligações. Você tá, por exemplo, ontem mesmo, por exemplo, eu tava ali no parque, do lado da rodovia, e, cara, tava passando 200 carros por hora ali, um ruído desgraçado, horrível, horrível, horrível. E aí eu disse, eu vou testar, eu vou testar esse fim de uma égua, vou ligar pra Danilo. E aí liguei pra Danilo, ligação normal pela operadora, e eu disse, E aí, Danilo, tá escutando muito ruído, muito barulho, muita coisa? E eu gritando, né, porque tava, nossa, tava muito alto o som dos carros passando. E ele disse, que carro, mano, que ruído. Eu disse, cara, os carros aqui que tão passando, ó, aqui na rua aqui. Ele disse, não, não tô ouvindo zoada de carro. Eu digo, como assim? Ele disse, não tô, tá limpo, tua voz tá limpa aqui. Então, de fato, essa tecnologia que ele tem de cancelamento de ruído durante a ligação funciona extremamente bem. Essa daí tá mais do que aprovada. E aprovado também, não, essa parte eu não vou falar. Eu vou deixar eu mesmo explicar lá fora se ele cai ou não do ouvido. Dá uns pulinhos aí, dá uma corridinha aí. Tá bom, já acabei de acordar, né? Eu vou fazer esse sacrifício por vocês. Ó, tô aqui, né? Normal, acredito que esteja conectado corretamente. Deixa eu dar uns pulinhos aqui, vamos lá. Não sei, vai ficar todo tremido a imagem, mas tudo bem. A ideia aqui é mostrar se ele cai ou não da orelha, né? Vamos? Ó. Ó. Cara, pulei alto, hein? Pulei alto, ó. Quando eu mexi a cabeça assim, eu senti que ele deu uma... uma balançadinha, mas tá aqui. Não caiu. Ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Não caiu. Vamos dar uma corridinha, vamos dar uma corridinha. Ó. Não, não cai. Tá respondido. Ele não cai fácil da ouvida, da ouvida, é. Da orelha. Lá vai. Zoar dentro só ali, viu? Como vocês puderam comprovar, o bicho é aprovado. Gostei, viu? É confortável e muito, mas muito seguro na orelha. Aí outro ponto, né? Bateria. Já se é, rapaz, eu tenho uma preocupação quanto à bateria. Dura muito tempo? Olha, eu não testei toda a duração que a Huawei promete, que é até 8 horas de reprodução contínua, com apenas uma carga dos fones. Contando com o estojinho, com isso aqui, ele vai até para 36 horas. Mas assim, eu não cheguei a usar 8 horas consecutivas, mas eu usei pelo menos 4. E, cara, ainda tinha muita carga. Então ele realmente dura pra caramba, porque ele tem espaço para isso, né? Ele tem essa base aqui atrás, que com certeza ajuda a ter uma bateria ali de alta potência, de alta capacidade, digamos assim. E pra quem vai me perguntar se ele tem aquele sensor que pausa automaticamente a música, o conteúdo, quando você tira do ouvido, sim, ele tem. Outra coisa que ele tem é o estojo com suporte ao carregamento sem fio. Então se o seu celular tiver a opção de compartilhar a bateria via carregamento sem fio, você vai conseguir recarregar o seu fone. Ou você pode usar qualquer outra base de carregamento sem fio que vai funcionar. Mas agora você olha pra mim e diz Gesiel, vale a pena comprar esse fone? Olha, depende muito, muito mesmo do seu perfil de usuário. Se você é aquela pessoa que precisa de cancelamento de ruído, não pra chamadas, no seu dia a dia, você precisa de um fone. Você trabalha num escritório e você quer se desconectar daquele ambiente, você quer realmente abafar, esquecer que tá ali naquele lugar, aí não é pra você, não é interessante pra você. Agora, se você trabalha num local ou faz alguma atividade que você precisa estar ligado no que tá acontecendo ao seu redor, precisa estar conversando, dialogando, mas não abre mão de estar escutando uma música, não abre mão de estar escutando um podcast, de estar fazendo uma ligação. Aí, cara, isso aqui eu tenho quase certeza que você vai amar, você realmente vai adorar esse dispositivo, porque ele é pra você. Pra você que precisa, que quer ter essa experiência de estar escutando coisa com qualidade, mas não pode abrir mão de estar ali em comunicação, tá prestando atenção no que tá acontecendo ao seu redor. Agora, um fator limitante é o preço. Ele não é nada barato, nada acessível. Enquanto eu estou gravando o vídeo, ele tá custando aqui, nada mais, nada menos que R$ 1.099,00, compra internacional. Então, quer dizer que o aparelho vai vir da China. Os impostos já estão incluídos, né? Então, você não é pra ter custos extras, mas, de qualquer forma, é um preço um tanto quanto elevado, pelo menos pra uma boa parte ali da população brasileira. Só que assim, muito legal, cara, gostei. Eu assumo pra vocês que a minha expectativa não era das melhores, tá? Eu digo, cara, é diferente, é diferenciado o dispositivo. Mas eu não sei, cara, eu não sei se eu usaria isso, não. E hoje eu meio que já mudei de opinião, eu usaria. Tudo bem que o meu trabalho aqui, ele me permite que use um fone com cancelamento de ruído, né? Que realmente eu posso um pouco me desconectar dessa realidade, né? Eu não preciso estar falando o tempo todo. Mas assim, eu usaria tranquilamente esse dispositivo aqui como meu fone de ouvido, cara. Não sei você. Então, realmente, varia muito ali de perfil pra perfil de usuário. Coloca nos comentários aí que eu quero saber. Você usaria esse fone de ouvido aqui ou não? Vai, comenta aí e eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e tchau!